E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, vídeo rápido, passando só pra anunciar pra vocês que o sorteio de moeda é hoje! Isso mesmo galera, então é nesse vídeo aqui tá, ó, novo sorteio de moedas, grátis, participe! Até vou comentar já, sorteio hoje, dia 18 do 9, comentários válidos até as 18h30, beleza? Então gente, comentário válido até 18h30, até 18h30, se você não escolheu seus números aqui, pode vir e escolher, beleza? Deixa eu fixar no topo, então hoje, pela Loteria Federal, tá gente? Loteria da Caixa, ó! Pra quem não conhece os sorteios, como é que funciona, eles são assim, Loteria da Caixa, pra ser justo com todo mundo, né gente? Porque a questão é ser justo, ó! Então, cadê Loteria Quiloteca? Aqui ó! Então válido, ah, por 701, se ninguém digitou, por exemplo, o primeiro prêmio, a gente vai pro segundo, tá? E assim a gente vai ver até achar um ganhador, então, 3 últimos números é válido pro sorteio aqui, então, você só digita seus números como o pessoal está fazendo aqui, ó, perfeito, como a Sueli fez, ó, por exemplo, aquela aqui é o número 1001, beleza? E vai ser hoje o resultado do sorteio, beleza? Então, escolha os seus números, aproveita que ainda dá tempo, muita pouca gente escolheu, então dá tempo ainda tranquilo, ó, fui!